E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HSP Games Brasil, eu sou Humberto Pereira e estamos de volta aqui ao Guia de Armas Borderlands 2 para a gente descobrir quais armas funcionam e quais armas não funcionam na dificuldade máxima do jogo. Hoje eu trago para vocês um sniper chamado Morningstar. É um sniper bonitão, olha a skin dele. É um sniper da Hyperion, ele pode vir em qualquer elemento, inclusive sem elemento. Ele possui um zoom muito grande, ó, você consegue enxergar lá longe. E a habilidade especial dele é o seguinte, quando você acerta um ponto crítico, ou bate o inimigo com um ponto crítico, você consegue, tipo assim, acumular um bônus que dura por um certo tempo, mas não é muito grande. Então assim, isso pode fazer alguma diferença. Vamos ver lá. Eu estou utilizando também North Fleet, Grog Nozzle e Uncampeded Herald como backup. O escudo que eu estou utilizando é o The Shame para absorver bala. Estou utilizando também uma granada do tipo transfusão do elemento Slag. Estou utilizando uma Bone of the Ancients para aumentar o dano para o fogo e um Legendary Siren Class Mod. Não estou utilizando o BDS Rank e o build é esse aqui. Se você quiser dar um pause que você vai ver as habilidades, mas lembrando para vocês que esse build não é dos mais fortes. Inimigo resistente a fogo, inimigo resistente a fogo, inimigo resistente a fogo, a fogo. Só tem inimigo resistente a fogo aqui. Não adianta começar o teste nessa área. Literalmente. Ah, tem um inimigo lá embaixo. A gente pode tentar conseguir causar um... Mas ele está muito longe. Eu não estou conseguindo acertar o ponto crítico dele. Passar batido? Nossa, mãe de... Mãe de Deus que foi isso que aconteceu. Dei mole. Beleza. Consegui acertar. Ah, sim. Essa arma fala com você também, viu? Você vai perceber que... Tem alguém aqui com a arma da Torg explodindo tudo. Você vai ver que de vez em quando vai rolar uma fala. Olha aí, ó. Ela sempre tem algo para lhe falar. Não é importante o dano, é só perturbação. É só porque a arma é perturbação mesmo. Rapaz, quantos desses caras resistentes a fogo tem aqui nessa área? Nossa. Ela quer aquele tipo de arma que é feito para acertar... Ah, filho da mãe. É feito para acertar o dano crítico. Nossa, vamos nessa. Ó, mais outro inimigo resistente a fogo. Nossa. Está na convenção deles aqui, ó. Tá ok. Vamos fazer primeiro... Matar o mosquitinho. Parece que ele saiu bem. Opa, dano crítico com essa arma parece que... Funciona. Parece que o dano crítico dela é bom. Cadê o... Vamos tirar aqui no mosquitinho. Beleza. Agora a gente precisa conseguir... Dar um olé aqui nesse cara. Ah, a gente não conseguiu. Tudo bem. Espera aí, eu preciso sair do modo... Como é que se diz? Do modo... É... Cachaçado. Vamos ver se eu consigo acertar aqui. Ponto crítico. Vamos. Passou um teste. Em um phase lock, a arma conseguiu matar... O ultimate BDS. O teste foi feito. Opa aí. Vai conseguir passar de novo. Em menos de um phase lock, a arma matou... O... Ultimate BDS. Tudo bem que só acertando... Dano crítico. Mas sniper é pra acertar dano crítico mesmo. Isso aí. Aqui tá recomendado. Se você quiser um sniper bom... Esse aqui não vale deixar na mão. Claro que aquela história. Você tem que acertar sempre dano crítico. Que é onde tá a força real dessa arma. Valeu, galera. Tudo de bom. Aquele abraço. Daqui a pouco eu volto com mais guias de armas de Bordalens 2 pra vocês. Fui!